Eu achei ótimo, achei muito dinâmico, eu achei essa coisa da aula prática e a gente testar no corpo muito importante, porque a gente só não fica na teoria. O workshop dele é lúdico, é alegre, passa rápido, você nem vê o tempo passar. O curso do Marcos foi dinâmico, ele tem uma facilidade na explicação. Eu recomendo sim, porque foi um grande ganho de informações, conhecimentos, trocas, né? E esse é o espírito do Fasher Meets Muscle Workout, que você inclui todas as pessoas que trabalham com você e aí vem um monte de novo output, e isso é o que eu realmente gosto. Obrigado por virar todos, e espero que eu vejo você novamente no ano, e por favor, tenta trabalhar com os conteúdos, e você vai ter sucesso.